Olá, você que se conecta no www.strauss.com.br e que aprecie um bom filme? Seja bem-vindo ao Strauss Cinema. Hoje passaremos a limpa as estréias do final de semana para que você possa se programar e assim conhecer as produções que entram em cartaz no país. Cinéfilos de plantão e apreciadores da sétima arte, sejam bem-vindos. Strauss Cinema está no ar. O primeiro destaque entre as estréias do final de semana é o suspense A Procura, estrelado pelo Lanterna Verde Ryan Reynolds e dirigido pelo egípcio Anton Egoian, do também suspense Sem Evidências. Na trama, em uma fria tarde do Canadá, Matthew, papel de Ryan Reynolds, dirige seu carro tranquilamente, quando então resolve parar para fazer uma rápida compra, deixando a filha de 9 anos Cass no banco de trás. Ao retornar, Cass desaparece sem deixar pistas. Os policiais em Colley, interpretada por Rosário Dawson e Jeffrey, por Scott Speedman, assumem o caso, mas nada em contra. A primeira pista sobre a garota surge apenas 6 anos depois, quando os policiais estão investigando uma grande rede de pedofilia. Para surpresa de todos, Cass tem um importante papel na organização, já que é ela quem entra em contato com as crianças pela internet para atraí-las. Apesar disso, ela segue sendo mantida em cativeiro por seu raptor, Micah, papel de Kevin Durant. A procura estreia nesse final de semana no Brasil. Outro suspense intrigante aporta no país nesse final de semana. Tratos da produção argentina sétimo, estrelada por Ricardo Darin, um dos melhores atores argentinos de todos os tempos, que já estrelou obras-primas, como O Segredo dos Seus Olhos, Nove Rainhas, entre outros. No enredo, todos os dias, Sebastian, papel de Ricardo Darin, e seus dois filhos Luna e Luca fazem a mesma brincadeira. Eles apostam quem vai do sétimo andar ao térreo de forma mais rápida, o pai no elevador ou as crianças de escada. Sebastian sempre ganha o jogo, mas em um determinado dia, os dois garotos somem sem deixar vestígios. Afinal, o que aconteceu com eles? Sebastian parte então em busca desesperada para descobrir afinal o que houve com os garotos. Sétimo, intrigante suspense, é mais uma estreia do final de semana. Nosso terceiro de saque entre as estreias do final de semana é o nacional Os Amigos, estrelado por Dira Paz, Marco Rica e Alice Braga. A produção acompanha um dia na vida de Théo, um arquiteto de São Paulo. A partir do momento em que o sol nasce, até o novo nascer do sol. Um dia um tanto especial. Pela manhã, Théo vai ao funeral de um querido amigo de infância. Durante o dia, Théo vai lembrar do amigo e quem sabe, através dos pequenos gestos cotidianos, se redescobrir. A história de Os Amigos se passa durante um único dia, assim como no último filme dirigido por Lina Charney, A Via Láctea. Mas a diretora diz que essa é a única semelhança entre os dois projetos, já que Os Amigos tem uma narrativa mais simples e linear. Os Amigos é mais uma estreia desse final de semana. Completam as estreias do final de semana o drama Elsa e Fred, estrelado pelos experientes Shirley MacLaine e Christopher Plummer, e Meu Querido Quebrado, drama nacional com Fábio Assunção, Ingrid Guimarães e João Assunção, esse último filho de Fábio. E é isso, depois de passadas a limpas estreias do final de semana no cinema e em território nacional, só me resta me despedir, agradecer e desejar bons filmes. Obrigado e até o próximo programa. E até o próximo programa.